A decisão aqui... Robal com 6, e aí com 5 Olha aí na bc É bateu um já fez O que é isso? O bala com 5 já é com 5 agora, 5 para 5 meu gol. O bala com 5 já é com 5 agora, 5 para 5 meu gol. O bala com 5 já é com 5. O bala com 5 já é com 5. O bala com 5 é com 5. O bala com 5 é com 5. O bala com 5 já é com 5. O bala 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 com 5. O que é que começa? Não vou de meu saco não, coisa é verdade Tá se trementando Tá se trementando Então vai na bola direto Vai em trás, tá botando lá na frente Vai em trás, tá botando lá na frente Vai na bola direto Já preparei o carro do velho xôn Faz a ser a BR, tem uma fielta Deixada, tem uma fielta Nota queimar Tem uma fielta de guerra Pode respirar Qual a fielta de guerra ? Pode respirar Deixada, tem de mar ecription Deixada, tem de mar e son Na fielta de guerra Tá se trementando Deixada, tem de mar e do mar Tá se trementando Como se trementando Que ele vai na carreira 5, cobal com 2 agora 5 para 2 E aí começa o novo acerto Pegou o cobal Empateu o jogo Ali é a outra final Sejão com 5 e o Português com 1 5 para 1 E aí começa o jogo de ser agora Véi com 5 para o Alcão E essa balada final E essa balada final Eu vou dar gol Nesse caralho aqui Se o Jair varaldeu já capta, uma traba de 35, correu, bateu, pegou. Compatou o jogo. Estou começando a suar. 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 Estou começando a suar.